A leitura da Carta pela Democracia é tema da análise do Yuri Pitta. O dia 11 de agosto de 2022, que está para começar, já entrou para a história do país. Não só pela efeméride de ser 45 anos depois da Carta de 1977, na verdade, lida no 8 de agosto de 1977, mas pela grandeza, pelo tamanho do movimento que acabou mobilizando, neste ano de 2022, mais um ano de eleições presidenciais. Seja com a própria Carta dos Juristas, que vai ser lida a partir das 11h30 da manhã, por dois homens e duas mulheres, num modelo mais condizente com o século XXI, do que foi feito lá em 1977, lida por um proeminente orador, como o professor Gofredo da Silva Telles Júnior. Antes, porém, haverá um ato solene no Salão Nobre da Faculdade de Direito, reunindo as mais diversas entidades da sociedade civil, desde a Fiesp, a Febraban, a Fecomércio daqui de São Paulo, centrais sindicais como o CUT, Força Sindical, o GT, a Central dos Movimentos Populares, diversas outras organizações da sociedade civil, como o IED, como a OAB de São Paulo, Coalizão Negra, Geledés, entre outras. E aí, sim, será lido um primeiro texto, o Manifesto das Entidades, que terá como leitor o ex-ministro da Justiça, José Carlos Dias. E aí é feita uma conexão entre a Carta de 77, a Carta dos Juristas de 2022 e o Manifesto das Entidades. José Carlos Dias foi uma figura importantíssima na articulação da Carta de 1977, quando a Faculdade de Direito completava 150 anos e estava sob direção de um ex-ministro do regime ditatorial da ditadura militar. Agora, a Faculdade de Direito tem como diretor Celso Campilongo, que fará o encerramento desse ato solene, todo em defesa do Estado Democrático de Direito. Em comum também, os dois documentos desta quinta-feira defendem a democracia sempre, não só em período eleitoral, não só como uma retórica, mas principalmente como uma escolha da sociedade civil brasileira. E é isso que tem ocorrido. Quando o sistema de urnas eletrônicas e o sistema eleitoral foi colocado sob desconfiança por certos setores da sociedade, quando se viu a ameaça de não ser respeitada a vontade das urnas, a vontade popular retratada pelas urnas e a soberania do voto, a sociedade se mexeu e disse Estado Democrático de Direito sempre. É isso que será reiterado, não só no Largo de São Francisco, mas também em outras cidades que vão retransmitir o ato desta manhã no Largo de São Francisco, no centro da capital paulista.